Olá, olá! Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Fica comigo que nesse passo a passo eu quero ensinar você a fazer de uma forma bem prática e bem baratinho o cheirinho para você colocar aí no seu carro, de uma forma bem econômica. Uma essência como essa, eu tenho aqui a essência confut, essência da erva doce, essência lavanda. Você paga bem baratinho no nosso site. Vou deixar o link da nossa loja online, do nosso site aqui embaixo. Se você está assistindo no YouTube, vou deixar o link aqui embaixo para você adquirir uma essência dessa. Você pode comprar de CML. Está assistindo no YouTube, o link da nossa loja vai estar aqui embaixo. Está assistindo no Instagram, vai estar lá em cima no perfil. Se você comprar um baratinho uma essência dessa aqui de CML, vai dar para você fazer cheirinho quase o ano inteiro. Dessa forma que eu vou ensinar para você, tá? Então fica conosco que é isso que você vai estar aprendendo. Fazer um cheirinho para colocar aí no seu carro de uma forma prática e bem baratinho, bem baratinho. Se você não é inscrito no nosso canal da Casa do Sabo ainda, se inscreva agora, não perde mais tempo. É três vídeos todo dia do segmento Saboaria Artesanal, Formulação Cosmética, Saneante e Dome Sanitário. Nós ensinamos você a fazer vários produtos aqui no nosso canal no YouTube gratuito. E através do nosso curso, ensinamos você a criar uma fonte de renda através da Saboaria Artesanal, Formulação Cosmética e Produtos de Limpeza. Ensinamos você a criar uma fonte de renda. Tá cansado de ficar aí picando cartão, aguentando aí o seu chefe pegando o seu pé o dia inteiro. Tá cansado de pegar um ônibus, dois ônibus para poder ir para o seu trabalho, ter que levantar às 5 horas da manhã. Tá cansado? Então você pode se tornar o seu patrão. Sabia disso? Trabalhando com produtos de limpeza. Trabalhando com produtos artesanais, formulações cosméticas artesanais. É isso mesmo. Já tem milhares de alunos nossos fazendo isso. Aqui embaixo, se você está assistindo no YouTube, vou deixar aqui embaixo também o link da nossa página de venda do nosso curso. Que está com desconto sensacional. Você não pode perder essa oportunidade, tá? Vou deixar aqui o link para você acessar o nosso curso. Você vê o que você vai estar aprendendo. Depoimento dos alunos, o que eles estão falando. Eles estão conseguindo ganhar dinheiro com esse curso? Está conseguindo realmente montar o seu negócio próprio? Então você veja aí os depoimentos do aluno. Vai estar aqui na descrição. Está assistindo no YouTube, vai estar tudo aqui na descrição, tá? Assistindo no Instagram, vai estar tudo lá em cima no perfil. Então você compra uma essência dessa aqui no nosso site. Vai chegar na sua casa. Baratinho a essência dessa. E vai dar para você fazer cheirinho, manter o seu carro cheiroso o tempo todo. O tempo todo. Abrir o carro, o pessoal vai entender que é carro cheiroso, gostoso. Vamos usar aqui, ó, uma garrafinha de uma pitulinha dessa, certo? Você pode usar aí qualquer garrafinha, qualquer pitulinha aí de refrigerante. Você vai cortar ela por aqui assim, ó. Muito prático, ó. Prático demais, tá? Só para você poder fazer um copinho. Para você poder estar colocando o seu cheirinho para colocar lá na porta do seu carro, tá certo? Ó. Cortou assim. Muito prático. Vou colocar a porta de carro. Ó. Cortou, fez um copinho assim. Você pode acertar com a tesoura, já é bem certinho, bonitinho. O dia que você quiser aí fica mais prático para você estar fazendo, tá certo? Ó. Agora o que você faz? O papel toalha, tá? O papel toalha é para poder manter aqui a essência no nosso carro. Você dá uma amassada nele assim, ó. Porque ele fica mais, ajuda a guardar mais a essência nele, tá certo? Você vai colocar aqui dentro do copinho, ó. Dentro do copinho. Você vai pegar a essência. Eu vou usar aqui da Compute. Eu tenho um pouquinho aqui no vídeo ainda da Compute. Eu vou usar da Compute. Deixar o nosso carro com o cheirinho da Compute. Ó. Você vai colocar um pouquinho só. Só para poder dar uma umedecida aqui no... Ó. Ó como ficou. Esse pouquinho é o suficiente para manter o seu carro. Eu coloquei aqui. Deve ter saído aqui mais ou menos no medir. Mas deve ter saído uns 2ml só. Se um vidrinho vem 100ml, então você vai usar 2ml cada vez. Vai dar para você fazer 50 vezes. Dá para você usar o ano inteiro. Porque cada copinho desse aqui, ó. Ele fica destampadinho assim. Você coloca lá na porta do carro. Você pode fazer dois. Coloca um da porta do carro de um lado ou do outro. Se você gosta do carro, fica bem cheiroso. Se você quer com cheirinho suave, bem leve. Você coloca só de um lado da porta. Prensadinho ali na gaveta, na porta do carro. Tá? Você coloca só de um lado. Vai ficar aquele cheirinho suave. Tá? Isso aqui, um copinho desse aqui. Colocar aquele que vai ficar sempre soltando. Sempre evaporando. Ele dá para uma semana manter o seu carro bem cheiroso. Tá? Uma semana. Então dá para você fazer 50 vezes. 50 vezes. Se você usa 2ml cada copinho. Então é muito prático. Muito fácil de fazer. E manter o seu carro muito cheiroso. Isso aqui vai lá para a porta do meu carro agora. Se essa dica te ajudou, deixa aí o seu joinha. Deixa aí o seu comentário. Se inscreva no nosso canal. Clica no sininho para você ser avisado toda vez que está chegando um vídeo novo aí no canal. E comece este ano ainda ganhando dinheiro com a saboaria artesanal conosco, com toda a nossa equipe da Casa do Sabão. Veja a seguir depoimentos de alunos. Fique com Deus e até o próximo vídeo. E aí professor. Isso aqui já colei os adesivos. Erva doce. Esses aqui ainda não colei. Isso aqui eu vou colar no instante. Já está aqui já. Mandei fazer 500. No instante eu começo. Aqui são os primeiros que eu fiz. Agradeço muito o senhor aí por esse curso aí. Na verdade é um favor muito grande porque o valor é tão simbólico que nessa venda sozinho aqui eu vou tirar o dinheiro do curso, dos frascos, dos adesivos, de tudo. Todo investimento, só nessa venda. Então assim vale muito a pena. Eu indico qualquer pessoa a fazer o curso. Vale a pena. Isso é só o primeiro. Ainda falta sabão de barra, detergente que eu fabricar também, fabricar tudo. Pastor, boa tarde. É um prazer estar falando com o senhor novamente que eu estava trabalhando muito, mas essa base aqui é a base do detergente que o senhor me ensinou no curso. Veja a consistência dela. Graças a Deus. Primeiramente a Deus e segundo ao senhor que me ensinou essa base aqui. Aqui é meu fabrico, né? Aqui é o lavar roupa que eu faço através do senhor, né? E aqui é o detergente e o desinfetante que eu aprendi com o senhor. E ali é minha base, desculpa, ali é meu sabão e pasta. Ali é maravilhoso aprender isso com o senhor. É só vitória agora, graças a Deus. E aqui é meu milho de fabrico, viu? Tá feinho, mas um dia melhora mais um pouquinho, viu? Mas graças a Deus, tudo na paz. E aqui é meu estambor com o material que eu fiz. Tá tudo ali dentro, o desinfetante, o bode, o bode de detergente que eu fiz ali hoje. Mas só agradecer. Primeiramente a Deus e ao senhor. Fica na paz e o senhor tenha um bom começo de final de semana. Professor, esse aqui já é o meu detergente neutro, ó. Olha. Detergente neutro da Casa do Sabão. Viu, professor Jair? Excelente qualidade, ó. Maravilhoso. Ó, lindo. Perfeito. Perfeito.